Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Felipe Matos e desde já peço que você deixe o seu like, comente aí no vídeo e também compartilhe e também considere ajudar o canal por meio do LivePix, ok? E siga também lá no LinkedIn, tá? Felipe Arroda Matos aqui, né? Felipe Matos de Arroda, se você for pesquisar pelo search e vamos nos conectar por lá, ok? Bom, hoje, né, eu tô trazendo aqui um teste técnico de estrategista BI, né, da empresa Kiraly, e aí, né, eu recentemente me candidatei a algumas oportunidades e recebi esse teste técnico e tal, e olha só que legal aqui, né? Notei que você se inscreveu para a nossa vaga de analista de mídias pagas, porém estamos com a vaga de estrategista de BI, que acredita que está mais alinhada com o seu perfil. Algumas das atribuições da vaga seriam replicação e manutenção de dashboards em Looker Studio e Power BI, resolução de problemas relacionados a dashboards e dados, participação da resolução da área e do produto, garantia da qualidade dos entregáveis e projetos dos quais participa, mapeamento de novos projetos para inovação e evolução constantes na área, análise crítica dos dados apresentados nas dashboards, né, então provavelmente uma apresentação aqui também, eventuais reuniões com clientes para mapeamento de novas vistas para as dashboards, né, então, de fato tem esse acompanhamento aí com relatórios. E aí, né, ela falou que eu aceitei, de fato, o convite, e ela falou, você receberá agora, é, então agora eu gostaria de apresentar um case para que você possa demonstrar suas habilidades analíticas e de tomada de decisão, essa etapa irá testar sua capacidade de análise de dados e sua aptidão para tomar decisões estratégicas em um contexto de marketing digital na área de BI. Você receberá uma planilha contendo as principais métricas de quatro campanhas do MetaHeads ao longo dos primeiros 14 dias, e seu desafio será criar uma dashboard a partir dos dados, utilizando o Looker Studio, Power BI ou Excel para a criação da dashboard, a fim de analisá-los da melhor maneira. A partir das informações disponíveis de forma visual e estratégica, você deverá escolher uma campanha para pausar e outra para dobrar o investimento, né, então fazer essa mudança de pacing, né, aqui. Então, para explicar seu raciocínio, você deve gravar um vídeo de até cinco minutos, eu já gravei esse vídeo, deu bem menos, estou gravando esse aqui para vocês, para explicar melhor como é um teste técnico na área de BI para marketing, né, com uma apresentação que justifique suas escolhas, né, então basicamente gravar um vídeo ali brevemente respondendo um pouco do que eu achei, em relação aos dados, né, durante esse período de performance e o que eu faria, qual movimentação eu faria ali de orçamento, para qual campanha eu alocaria mais investimento e qual eu não, eu desconsideraria a partir daquele momento, né. Então, eu vou ser avaliado em três pontos, que seria resposta justificativa, apresentação dos resultados e desenvolvimento da dashboard, né, mas se você for parar para pensar, né, a gente tem poucos dados também, então seria realmente uma coisa pontual, porque a gente tem aqui, de fato, 56 informações, né, 57 a contar com o título de cada coluna, que seria o nome da campanha, o dia, né, então a gente vê que ficou do 1 do 7 até o dia 14, então metade do mês aí performando, CPM, CTR, CPC, cliques no link, taxa de conversão, investimento, compras, CPA, ROAS, receita, impressão e ticket médio, né, então seria essa coluna aqui, de fato, essa planilha, na verdade, para você construir o seu relatório, né, seja ele usando o Power BI, Lucreia Studio ou Excel, claramente, né, Porém, eu construí aqui, utilizando o Lucreia Studio, eu vou até mudar aqui na íntegra esse símbolo aqui do Facebook, peraí, depois eu faço isso, tá, mas é porque agora o Facebook, na verdade, o grupo Meta, né, ele abrange também o Instagram, Então, estaria um pouco errado colocar apenas o símbolo do Facebook aqui, seria o símbolo propriamente do Meta, né, Porém, eu coloquei aqui, primeiro, as métricas e QPAs, né, os principais, então investimento, impressão, cliques no link, compras, dias, CPA, CPC, CPM, receita, ticket médio, CTR, taxa de conversão em ROAS, E não trouxe as principais métricas, eu brinquei aqui, de fato, também um pouquinho, né, É, calculando métrica por métrica, ok, para que ficasse bem maleável, conforme os dados forem sendo adicionados lá dentro da planilha, né, Então, eu também calculei CPC, aqui, né, somatório de investimento dividido por clique, Eu realizei o cálculo também aqui do CPM, né, que é o custo por mil impressões, Então, é o investimento dividido por impressões, vezes mil, né, então o custo para se atingir mil pessoas, É, dentro de uma campanha de marketing, o CTR, né, que é cliques dividido por impressões, Então, de fato, essa taxa aqui de pessoas que, que clicam, né, pela impressão, Então, seria a nossa taxa de conversão, o nosso CTR, A gente tem a taxa, outra taxa de conversão também, né, É, aqui, que seria, de fato, é, no que diz respeito às compras, de fato, né, Então, quantas pessoas compraram dividido por cliques no link, né, De fato, foram direcionadas, então ele quer saber essa taxa, né, Bom, e posteriormente tem o tiquete médio, que basicamente a gente, é, utiliza, né, Para realizar um cálculo aqui de compras dividido por receita, ok, Posteriormente temos o ROAS, né, que é o retorno sobre o investimento, Receita dividido por investimento, nos daria aqui o ROAS, Bom, e baixando aqui, eu trouxe umas visualizações de barra Para fazer um comparativo mesmo, estatístico descritivo, né, Então, a gente coloquei investimento por campanha, impressão por campanha, Cliques por campanha, receita ROAS por campanha, né, Então, de cara, analisando um pouco aqui, né, Eu posso, a gente pode visualizar campanha por campanha, Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos começar pela campanha 1, né, A gente vê que a campanha 1, ela, tivemos um gasto de 5 mil, né, aqui, 6 mil, 645 mil, 7 mil, 438 cliques no link, E uma receita muito positiva, né, de 66 mil ao melhor ROAS da campanha, né, No momento ali, das campanhas, a campanha 1 teve o melhor retorno sobre o investimento, Então, está sendo muito rentável, né, Performar essa campanha, e o ticket médio também, muito superior às demais, né, A gente for parar para pensar, a campanha 1, né, a gente tem o ticket médio de 8 mil, Na campanha 2, que foi a segunda melhor, a gente tem o ticket médio de 8 mil e 557, né, Vamos ver aqui, é, foi até, foi ainda melhor a campanha 2, né, Também, vista a quantidade de investimento que também fizemos, né, Que o investimento é bem maior, né, 9 mil reais, né, E também entregamos muito, né, em relação às demais campanhas, é óbvio, Se você investe mais dinheiro em uma campanha, ela vai entregar mais, É, mas não necessariamente você vai ter mais cliques no link, tá, Não é que o usuário, ele visualizou que ele vai clicar de fato, né, Então, isso também tem que estar sendo ali, muito bem explorado, Ah, e aí, a gente tem aqui também o CPC, né, ó, A 82 centavos, gerou uma receita também muito positiva, Vale a pena, sim, de fato, continuar com essa campanha, Porém, o ROAS dela, eu não achei tão atrativo, né, 2,61, é, o retorno de investimento aqui foi mais baixo comparado à campanha 1, E a gente vê aqui na campanha 3, né, já um cenário bem mais diferente, né, Aqui a gente começa a perder muita receita, né, Então, a gente tem um investimento de 4 mil, né, A gente teve investimento de 5 mil na campanha 1, E olha, comparado à campanha 3 aqui, A gente tá quase muito próximo, né, do investimento, É, de fato, a gente também tem uma entrega muito positiva, Uma quantidade muito maior de cliques, né, Então, aqui, a atratividade em cliques é muito grande, Porém, talvez, para essa campanha, o público não seja tão qualificado Em relação a, de fato, comprar, né, Então, a gente vê uma receita bem menor em relação às anteriores, né, E, consequentemente, o ROAS também muito baixo. E a última, que é a campanha 4, né, A gente vê aqui, de fato, Um ROAS, uma receita zerada, E, consequentemente, o retorno sobre o investimento não foi nenhum, Porque nós não vendemos nada, A nossa quantidade de compras foi zero, Porém, aqui também tem um cenário diferente, né, O algoritmo ali dentro do business, Ele pode ter, Ele pode ter priorizado as outras campanhas Por achar melhor ao longo do tempo, né, Ele que foi performado, As outras, de fato, foram entregando mais, Foram tendo mais resultados de entrega, Foram tendo mais resultados de consideração, Que seria o clique, né, Então, a taxa de conversão das outras foram mais relevantes, né, Do que a, de fato, da campanha 4. Então, eu pausaria a campanha 4 já E alocaria investimento aqui, Principalmente na campanha 1, Aliás, a gente está querendo vender, né, Então, voltando aqui para a análise mais macro, Você vê, né, Que, embora a gente não tenha tido o investimento maior na campanha 1, Ela foi a que gerou mais receita, E, consequentemente, o melhor ROAS, Mas, porém, também, Não entregou tanto quanto a campanha 2, Porque a campanha 2 teve o maior investimento, Então, de fato, ela vai ser entregue mais, Vai ser entregue mais, Porém, a quantidade de cliques no link Que foi quase que próxima, né, Nas duas campanhas. Isso aqui também evidencia uma coisa a ser pensada, Porque, se eu estou investindo mais em uma campanha, Eu deveria ter mais cliques nela, Deveria ter mais entrega, Deveria ser mais atrativo. Mas, o que aconteceu foi que a campanha 3, Ela entrega mais cliques no link aqui, de fato. Então, ela pode ser atrativa em um certo momento, sim. Eu deixaria ativo, né, Com a meta ali de investimento, Para gerar, de fato, Essa performance sem entregar mais. Porque ela também não está zerando tanto, Não está trazendo um investimento tão considerável, Porém, não acho que faça sentido zerar nesse momento, né. Mas a campanha 4, de fato, Que a gente teve um investimento muito irrisório, Comparado às demais, Eu pausaria ela, E priorizaria a campanha 1, Por estar tendo, Trazendo realmente um retorno muito maior, De receita, né, E também compras aqui. Se você for parar para pensar, A gente teve 174 compras, né. Só a campanha 1 me trouxe aqui, É, 116 compras, né. Olha só. Foi muito superior, né. É, a campanha 2, Embora também não tenha ficado tanto para trás, Assim, Teve 45 compras. A campanha 3, Teve ali, de fato, É, Três compras, né. Então, Foi algo mais específico ali. Bom, Então, Analisando um pouco, assim, Dessa parte mais macro, Eu, Eu, Me baseei nessas, Análises de comparação, Assim, E acredito que possa ser um site bom para a equipe de estratégia. Mas e você? É, Eu deixo aqui também, A planilha para vocês desenvolverem, Tá bom? Raw data. É, E, Vamos debater um pouco aí nos comentários, Como vocês fariam, Para, Qual dashboard vocês criariam, Por onde vocês criariam, Qual resultado você apresentaria aí, Para mim. Bom, Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, E até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.